Chorando se foi Chorando se foi Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Quem um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Nessa soma guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambado estarei Ao lembrar que este amor Por um dia e um instante foi bem Agoaia 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 A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Quem um dia não soube cuidar Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor O momento que fica no ar Agoaia 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 Aue, Aueia, Aue, Aueia, 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 Aueia Dançando lambada